Olha que beleza, e vários parabenhos também desfilando, né? Carabalesco, o que? Eu só procuro um pouquinho dele, afixa a técnica aí. Presidente, lesiário, nascimento, carnavalesco, Tacísio Zanon, diretores de carnaval, Rony, Jorge, Mário Matos e Valmir Cerilo. Os diretores de harmonia, o Sancler e o Alexandre Corrêa, o intérprete, o Serginho do Porto. A fé que emerge das águas é o enredo trazido em 22 alas. Quatro alegorias, 2.200 componentes em mais uma escola que vem de vermelho e branco. Um pouquinho da comissão, já já você vai ver, claro, já sabe, né? Em detalhes. Vai descobrir os segredos. Da Estácio de Sá. Já com 15 minutinhos de desfile. Essa é uma comissão que promete bastante emoção. Vai falar do encontro de fé entre o Brasil e o Panamá. Várias surpresas nessa comissão, não é uma só, não. A gente está vendo uma representação da procissão do Cristo Negro do Panamá. É uma procissão que vai do Oceano Pacífico até o Mato Caribe. Cruza o país de um lado a outro, mais de 100 quilômetros, no mês de outubro. Vamos mais uma vez para a avenida com o Diego Aydar. Olha, o Brasil é o maior exportador de soja do mundo. E parte dessa projetão passa pelo canal do Panamá. Leila Marcos, a rainha de manhã e a majestade da soja. Eu quero saber se ela soja só por fora ou por que não por fora também. Na sua dieta tem soja, leite de soja, carne de soja ou é só verdura? Está tudo em ordem, porque eu acabei de ser mãe, então eu tive que pegar pesado na dieta. É isso aí, ela tem que manter a forma. Mas se não tem soja por dentro, tem soja por fora, Mariana e Bassan. Beleza, Diego? A Leila Marcos, que no ano passado desfilou grávida, com barrigão. É Sarlote. Exatamente, nove meses de gravidez, ela veio para a avenida e nasceu a Sarlote. E ela teve um regime difícil. Ela está aqui em forma como está no Carnaval de 2019. E está aí de novo a comissão de frente. É uma coreografia da Ariadne lá, que essa Ariadne faz também a coreografia do casal de Mestre de Sala e Corta Bandeira. Ela é bailarina bastante experiente, trabalhou com o Márcio Moura também. E ela tem essa característica de dança, de representar. Normalmente as comissões dela têm grandes representações, além da dança. Tem um pouco de teatralização também. E essa comissão, que representa ali o Martírio de Cristo, do Cristo Negro, é bem teatralizada também. Você vê que os bailarinos têm expressões faciais muito fortes. E está aí o Evandro, que representa o Cristo Negro. E ele também tem muitas representações faciais fortes. Agora em frente aos jurados, começa a apresentação. O Martírio de Cristo. Foi uma comissão que ensaiou bastante na quadra e também aqui, nessa época aí. E a comissão da Sanseca é aquela tradição recente da teatralização. É a coreografia e a teatralização. Então ele vem desde a dolorosa peregrinação, carregando uma cruz nas costas, sendo cruelmente açoitado e crucificado, até a redenção. Aos 18 minutos de desfile, a apresentação da comissão para os jurados. Ainda nos passos da crucificação do Cristo Negro do Panamá. São imagens fortes, emocionantes. Mesmo lá no Panamá, a imagem é forte, porque é uma imagem em tamanho real. E agora o manto, o manto azul de Nossa Senhora. Era parecida. Vem cobrindo a comissão de frente, fazendo a ligação entre o Brasil e o Panamá. O manto da mãe, que vem com proteção do filho. Imagem bonita para você ver no Espírito Escola de Senhora. Muito bonita. São 50 metros de tecido francês no manto da comissão. É linda a saída. E aí tem a Tainara representando a Nossa Senhora. Aparecida. A Tainara foi segunda porta-bandeira da Estácia. Estamos aí? Está ela aí, ó. Ela que surge no alto da imagem. E faz a saída do jurado. Muito emocionante, muito bem pensado. Liga os dois momentos de fé de uma maneira muito bem pensada. E aí o primeiro casal, Lucinha. Zé Roberto e Alcione, né? E eles começam a apresentar uma tônica que é praticamente de todo o desfile, que é a de misturar elementos sacros com o fundo do mar. Ou seja, como o Cristo Negro foi encontrado nas águas do Mar do Caribe, esse é o elemento que vai percorrer toda a parte visual da Estácia de Sá. E eles carregam o símbolo do Sagrado Coração também, que representa a fé católica. Tem uma coroa de espinhos ali na cabeça do mestre Sala. Em alusão ao Cristo Negro Caribenho. E a porta-bandeira remete à Nossa Senhora Aparecida. Alcione é super experiente, já tem mais de 10 anos de Estácio de Sá. É uma das melhores porta-bandeiras da Série A. Agora está com o Zé Roberto há pouco tempo, mas é um excelente entrosamento. Giros alternados, bastante sincronismo. Eles apostam na coreografia, movimentos áfricos também. É uma dança bem marcada coreograficamente. Eu amo quando a bateria faz uma paradinha exatamente de frente para a cabine julgadora. Fica bem mais animado. Bela saída. E aí segue o elemento visual de toda a escola. O roxo, que é a cor do manto do Cristo Negro de Porto Belo. E que também o roxo é sempre associado no catolicismo, ao martírio de Cristo. Agora um desafio do taxismo. Como não deixar a cor roxa triste, já que é uma cor muitas vezes ligada à morte e ao sofrimento. Ele misturou o roxo com os elementos do fundo do mar, com os corais, para criar essa explosão de cores. E essa combinação do roxo com cores cítricas, como o laranja e o rosa, dá uma alegrada no rosto. E no G1, além das informações de carnaval, você tem ensaios exclusivos com as musas e as rainhas das escolas. Dá uma passadinha lá. G1.com.br barra carnaval. Olha o que é feito o público dessas águas-vivas. É a Catedral Aquática. São 6 mil escamas de acetato e veldro forrando o carro de ponta a ponta. Trabalho ali de formiguinha, incansável. Esse carro é grande, hein? Tem 44 metros. 13 metros de altura. Aí você já imagina, né? Escama por escama, amigo. Aí uma reprodução da imagem, a posição em que ela está lá na igreja de São Felipe, é uma imagem de tamanho natural do Cristo Negro. Nesse carro, não só o Cristo e Nossa Senhora Aparecida são negros, como São Sebastião e São Jorge também se apresentam numa pele negra. Para mostrar que a nossa fé tem a cor que a gente quiser. Como é bonito ver uma velha guarda bem cuidada em cima de um carro alegórico, com uma posição de destaque e desfile de escola de São Felipe. E os guardiões dos carros, os leões da Estácio. Símbolos da escola. Priscila Chagas, onde está você? Maria da Cruz, eu estou aqui bem do ladinho do carro Abre Alas. Como o Basta falou, um carro bem grande. São dois carros acoplados, na verdade. E aqui, em cada lado, tem três santuários, três altares. Um com a Nossa Senhora de Aparecida que a gente está vendo aqui. Que a fantasia está uma coisa linda, gente. Cheia de detalhes. A atriz que está interpretando ela, essa atriz é a Gil Costa. Ela está realmente entrando no papel, está emocionando todo mundo que vê ela. Na medida que o carro passa, o público está ficando super emocionado. E além dela, esse é o primeiro altar e tem outros dois altares com São Sebastião e São Jorge. Mari, Barsan. Olha, eu não sei você, mas eu fiquei toda arrepiada aqui. Realmente está transmitindo uma emoção, é uma super atriz, né? Interpretando um papel que não é para qualquer outro. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Só isso. Descultura linda. Muita expressividade. O Cristo Negro do Panamá foi encontrado no Mato Caribe boiando numa caixa. E quando os pescadores o encontraram, ele foi trazido para a cidade, que vivia uma grande epidemia. E a cidade foi curada. Daí nasceu essa devoção. Agora, nesse segundo setor, a gente está lá quebrado um pouco, na fé, para conhecer mais o Panamá. Nós vamos viajar pelo país que é devoto desse Cristo Negro. Começamos pela abundância de peixes, que é um dos possíveis significados para o nome Panamá, numa das línguas indígenas de lá. Mas também pode ser a abundância de borboletas. É uma terceira versão, sob a origem do nome Panamá. Mas seria uma palavra usada pelos índios da tribo Pocota para se referir à abundância de borboletas. Estão elas aí? E também, segundo o casal, de Mestre Sala e Porta Bandeira, o Marcos Ferreira e a Larissa Vitória. Que resume o visual, né, nessa questão da mudança de peixes, árvores e borboletas. As três, os três artigos mencionados como abundantes, configuram a roupa do segundo casal. O Mestre Sala e o Marcos Ferreira e a Larissa Vitória. O riso negro, salvador na luz O abertor da humanidade, caminha o seu luz A fé que embala Passear, aquela Marquês de Santo Caí Volto pra você O tapete colorido da Estácio de Sussar O abertor da humanidade, caminha o seu luz Bendito seja só pro Senhor Santificar o casamento do amor Oh, Pai Oh, Vizem Maria Abençoa o seu pedaço Oh, Maria De joelho, não sai, eu quero Você está ocupando toda a Marquês de Santo Caí Está bonito demais, hein? Eu estou ocupando toda a Marquês de Santo Caí Está bonito demais, hein? Eu estou ocupando toda a Marquês de Santo Caí As cores das alas estão conversando bem entre si, Leandro? Sim, bastante Eu queria falar das alas de Baianas aí Uma Baiana super tradicional Com uma pitada contemporânea, vamos dizer assim Essa espécie de ave emplumada no local do Pão da Costa Acho que configurou um efeito lindo A base da roupa vermelha é linda porque remete ao Estácio E Baiana gosta de vestir as cores da escola Então, e esse visual é lindo, olha esse conjunto de amarelo, vermelho, laranja e dourado Elas não estão só vestindo as cores da escola, como elas estão representando o símbolo do Panamá Não é pra qualquer um, não é pra qualquer um As Baianas vem representando esse pássaro sagrado E que é uma ave quetzal? É assim mesmo, Bacana? Quetzal? Quetzal, acho que é quetzal Quetzal Como o acetato funciona bem nesse aspecto metálico Diego Aida Olha, eu tô aqui já no último carro que tá falando das religiões, das festas religiosas E aqui, ó, vocês podem ver, tem vários terços E os integrantes vão distribuindo pra plateia A gente levou aqui, dando uma mão aqui, que ela queria receber, esse é seu Muita fé pra você Amém, pra nós todos Muito religiosa Bastante Sem Deus Totalmente Muito obrigado, aproveita o carnaval Mariane Bassan Ganhou um presentinho Ih, que presentinho, bem bacana Tô gostando de ver do alto, hein? Tá uma beleza, Estácio de Sá Já com 30 minutos de desfile na Passarela do Samba E de baixo também parece que tá contagiando o público por onde passa Essa é mais uma das belezas do Panamá O artesanato da tribo cuna Que é liderada por mulheres, Mariana Quem tem juízo obedece Isso mesmo Olha o passeio Exclusivo pra você esse passeio, hein? Tá desfilando com a gente Tá Estácio de Sá Lá veio o Paraíso Panamém, o segundo carro da escola Todo com plantas naturais Pintura de arte E o Eli Gomes à frente E aí o carro que sintetiza esse segundo setor Com todas as possibilidades de significado da palavra Panamá A abundância de árvore A abundância de árvores Aos 32 minutos de destino E a abundância de pássaros E peixes Um país privilegiado pela natureza E a imagem do alto é muito típica do Panamá É um artesanato indígena O Panamá, assim como o Brasil Um país colonizado por europeus Mas com uma forte raiz indígena Portanto, um artesanato que misturou muitos elementos Então, essa tribo indígena retratada no carro Ela tem um artesanato que lembra As esculturas de santos católicos Embora não sejam santos católicos São figuras indígenas É o artesanato Mola E a imagem ali representada é de Luba Uma índia que se apaixonou por um espanhol E por não poder realizar esse amor Chorou confiosamente Criando um dos maiores rios do Panamá Queria destacar a pintura de arte desse carro Ela é de jambeiro Quer dizer, da escola inteira, né? Mas essa, especificamente Com essas folhagens de cachoeira Que tem a base de laicra Apesar de não parecer É uma laicra Ele foi lá e pintou E ficou super natural Super bonito Tem umas máscaras muito bonitas também Os carros estão com uma pintura de arte Muito cuidadosa E a iluminação também, você percebeu? A iluminação acompanha Quando a pintura de arte é boa Já valoriza a iluminação E... Tudo fica lindo Priscila Chagas Mariana, vocês estão falando De quão bonito esse carro É e ele é mesmo E de pertinho a gente consegue ver os detalhes Uma curiosidade Todo carro é revestido por um painel Que reflete, representa a natureza A floresta do Panamá Todo esse painel foi pintado à mão Por um morador da comunidade Chamado jambeiro O carnavalesco, quando a gente foi no barracão Ele conversou comigo Ele explicou que era uma forma barata De você conseguir fazer algo bonito E que custasse muito menos, né? Do que você colocar outro tipo de categoria Outro tipo de materiais Então, o chameiro O morador da comunidade do Estácio Foi o responsável por esse painel lindo Que está dando todo um brilho especial Preciso do carro Maribassan Lindíssimo E falando em trabalho de comunidade, né? Ele teve também uma parceria com o ateliê da escola Que também são pessoas da comunidade O chefe do ateliê é o Marcos Salles E a chefe de costura é a Baiana E é uma característica do barracão O pessoal da comunidade vai pra lá ajudar E fica lá trabalhando E isso envolve Bota uma lota muito amor No desfile da Estácio, né? Agora uma hora, sete minutos Hora de levantar do sofá E sambar com a gente Ouve aí Ouve a bateria do mestre Chuvisco Comenta lá Com a hashtag Quero saber o que você está achando A bateria da Estácio tem uma pegada única, né? Aquela bateria que você escuta Já sabe que é ela Mestre Chuvisco Dez anos à frente da bateria 23 anos de escola Foi diretor Foi ritmista Saiu na aula das crianças No ano passado ele não estava Na bateria da Estácio Mas desfilou na Estácio Ali do lado do diretor E voltou esse ano Tem uma super identificação com a escola Que eu sou muito querida na comunidade Tá brincando de fazer bossa Nesse desfile Olha aí O que você está achando A imagem semelhosa Sou eu Senhor É que a minha força Não me amou Não me amou O que eu estou O que eu estou O que eu estou A imagem semelhosa Sou eu É que eu estou A nossa família É que eu estou É que eu estou A minha força É que eu estou Amém 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 Os tambores vão roubar pra louçar E levar a minha Estácio de estar Vou agora alcançar Até quem fala Calma Me depende da casa Só tem esperança O que eu estou A minha força É a medalha de ouro do berço do samba Tomando conta da sapucaí A bateria que vem De Theodore Roosevelt O presidente que Lançou pro mundo O chapéu panamano E toda essa ala da escola Olha aí o Serginho do Porto Vamos ver Bateria indo pro segundo recuo O Serginho do Porto Que gosta sempre que a gente diga Não é do Porto da Pedra não É do bairro Agostinho Porto Lá em São João do Imereti Sempre pede pra lembrar Nada contra o Porto da Pedra Tudo a favor de São João do Imereti Sempre bonita a entrada no recuo da bateria, né? E emocionante também Todo esse setor da escola Fala sobre o canal do Panamá Construído pelos franceses Administrado durante muito tempo Pelos americanos E aos 39 minutos de desfile A ala que mostra a ampliação do canal Eu acho que até aqui a Estácio parece ser a escola mais credenciada No sentido de juntar Juntar um pouco de tudo Juntar a garra do componente Juntar um casal de mensagem de porta-bandeira de qualidade Juntar uma bateria de qualidade Juntar pessoal de qualidade Eu acho que um campeonato se constrói assim Se constrói com a soma de quesitos E eu acho que até aqui O Estácio tem somado seus quesitos da melhor forma possível Sem sombras de dúvidas Foi a que se apresentou mais completa E mais credenciada ao título mesmo E esse carro representa o orgulho panameño O canal do Panamá Sobre o qual o país retomou a soberania em 1999 Depois desses longos domínios que a gente disse dos franceses E dos norte-americanos Bonita solução metálica das fantasias Olha que bonito esse visual São fitas metálicas É um figurino super simples E ao mesmo tempo super bem elaborado Deu um visual vermelho e azul bonito É um cara todo coreografado, não é? É, a coreografia na verdade A coreografia colabora Para que o figurino funcione de forma mais adequada A coreografia do João e da Rita São 80 pessoas que representam o encontro das águas E essa coreografia representa o ir e vir das águas São unidas pelo canal As águas dos dois oceanos E na verdade as cores são uma união das bandeiras Para diferenciar um oceano do outro Lindíssimo visual Não, uma super sacada E a história contada por esse setor Essas cores ajudam Porque todas as bandeiras Têm essas três cores O azul, o branco e o vermelho A bandeira da França A bandeira dos Estados Unidos E a bandeira do Panamá Unidas E ali no alto uma grande estrela Brincando com o seguinte A bandeira do Panamá tem duas estrelas E a Estácio conquistando esse título na avenida Estaria entregando uma terceira estrela Para a bandeira do Panamá É a Estácio de Sá mostrando que o Panamá dá samba E sabe samba A ala diabada inaugurando o quarto setor Com as festas pagãs do Panamá E a gente não pode deixar de lembrar que a procissão do Cristo Negro Que é o elemento principal desse enredo todo É feita ao som de tambores Evocando também a celebração Trazida pela Estácio na escola de samba E com toda a sua bateria E a força da sua bateria Gente, que evolução bonita Como é que é bom ver a escola pulando Ver a fantasia pulando Vibrando E como ele fez boas soluções, né? De repente você escutar e vai falar sobre o Panamá E aí a gente não bota muita fé Mas essa coisa de fazer a união dos pontos comuns Entre o Brasil e o Panamá Foi uma escolha extremamente feliz Porque eles estão em cores bonitas E realmente... Que aproxima, né? Aproxima o componente do enredo Exatamente E ela tá leve, tá colorida O componente do samba O samba é bom A bateria é incrível Não é só colorida É a cor aplicada mesmo com propriedade Acho que... O Tarcísio tá sete anos lá na Anastácio Como eu falei Esses sete anos acho que formaram um artista E os últimos dois anos ele tá sozinho E acho que isso também dá uma personalidade autoral ao trabalho dele Eu acho que a gente tá aí vendo um trabalho de um artista amadurecido E é fácil a todo vapor E eu gosto de enredo em que a gente aprende Exatamente Sai desse desfile sabendo muita coisa sobre o Panamá Um país que a gente às vezes não conhece muito A gente nem nota muitas vezes E agora sai sabendo uma aula sobre o Panamá Mostrando a riqueza do carnaval A gente aprende se divertindo A gente aprende na folia O Lucinha gosta dessa saia, Lucinha? Eu gosto Ela é difícil de dançar Parece fácil, mas não é não É... Tem pompons com uma haste, né? Com pompons Que dificulta Mas traz movimentos diferentes O Tarcísio gostava muito dessa... Gostou muito dessa roupa Eu também gostei bastante Olha os tambores aí que a gente diz Os tambores da procissão do Cristo Negro Tambores rufando Invadindo o desfile da Estácio de Sá A velha guarda Só mais um comentário Olhando assim, sem saber dos problemas Acho que não faltou dinheiro no Estácio não, hein? Problema? Que problema? Se faltou, ninguém tá percebendo Desfile caprichado Bem acabado Dançado, cantado Mais uma sacada incrível, né? Reloginho aí, hein? 45 minutos A escola agora pode chegar aos 55 Mais... 10 minutinhos pra curtir Tamarquês de Sapucaí e Letícia Guimarães Tá aproveitando aí Lindíssima O nosso site Eu vim de Shevarinha Abençoa, seu perefino e rolaria Em joelho, o meu tempo Sra. Vamos ver o meu tempo Nua graça e comunhão Tua minha água e a espontinha Erika Ender, Arcanjo da Folia, a compositora do Despacito. Passeando pelo alto do último carro, a gente vê o anjo Ismael Silva, o anjo fundador da Estácio de Sá, prestando uma reverência ao Cristo Negro, trazido na forma do sincretismo como O Batalá. Lindo. Belíssima a sacada do carnavalismo, que traz uma figura de super representatividade para o samba carioca, que é o Ismael Silva, numa imagem linda, que é o Ismael com asas de anjo, reverenciando o Cristo Negro. Eu acho que o Tarcísio fez um visual que chegou chegando e encerrou, acho que, por cima. Isso é muito bom. E detalhe do chapéu de Panamá. Que é um que é o chapéu de Panamá, faz parte da indumentária do sambista tradicional. É uma super sacada. Muito legal. E esse dourado dessas escadas aí do carro também, tem um colorido bonito e a iluminação que vem de baixo, né? Muito bacana. Estácio vai dar trabalho, hein? Já tá dando. 47 minutos, faltam 8. Parece que tá tudo bem, né, Mariana? Estou aqui olhando no nosso estúdio Globeleza, que fica bem na linha final da Marquês de Sapucaí. Escola vindo tranquila, sem correria. Por enquanto, sem correria. Já consigo ver as últimas duas alegorias se aproximando. Bela evolução. É sempre um momento tenso, de torcida. Mas a escola tá, ó, sorridente. Eu só acenando bastante. Mandando o coraçãozinho. É pra celebrar mesmo, viu? Belíssimo desfile da Estácio de Sá. E tem muito mais por aí hoje, hein? Muito mais. Hoje vem Porto da Pedra, vem Império da Tijuca e vem Acadêmicos do Cubango. Mas tem muito pra gente curtir ainda, desse finzinho da Estácio. E da animação que ela provocou na Marquês de Sapucaí. Bateria saindo do boxe, com tempo ainda pra chegar no final do desfile. Boa noite. Música Música 50, 50 minutos de desfile Tem mais cinco aí, ó Pra relaxar Celebrar Curtir Chocar no detalhe Amém Hoje eu coletou o barulho da louca Que ele manda a vida e o chato de ensar Tô, 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 chão Onde é que fala? Ah, 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 ah Dentro, eu não tô aqui realmente Você olhando Observando essa imagem aí A escola tá pulsando, né? A escola tá Pulando no chão A escola, ó, sapucaí Também Acho que tudo junto E o estúdio Globoleza? Também E agora a gente te convida Vem pro estúdio Globoleza Imagens do estúdio Globoleza De fora Vamos dar um tchauzinho, ó Aquela câmera ali Está nos focalizando Nesse momento Do lado de fora E agora aqui Do lado de dentro Acompanhando de mãos dadas Com Nossa Senhora O fim do desfile do Estácio de Sá Eu te falei, né? Olha, tá marcando 52 minutos agora A escola tem mais três Enquanto isso Eu converso com o Dio Costa Que tava muito emocionada Durante o desfile, né? Lindo Eu acho que foi um presente Que o Tarcísio Zanon me deu Que a Estácio de Sá Me proporcionou Poder representar Nossa Senhora da Aparecida Que é a santa De que eu sou completamente devota Então isso foi muito forte Foi muito forte Não ser Nossa Senhora da Aparecida Me perdoe Mas foi muito forte Aí você pediu pra ela Me der essa força, né? Pedir pra ela Me der essa força Me ser honrado De representar O seu nome O seu manto E eu acho que funcionou O Estácio de Sá Fez um brilhante desfile Maravilhoso E está fazendo Tem alguns minutos ainda Olha, vamos dar a mão Nossa Senhora Agora peça a Nossa Senhora Pra que o tempo Seja Necessário, né? O tempo Pra todo mundo passar Passar por dia Sem correr Vamos ver Está correndo um pouquinho Nesse final Aí a última alegoria Já se aproximando Agora o cronômetro Marcando 53 minutos De mãos dadas Com Nossa Senhora Vamos fazer isso Pela nossa Estácio de Sá Vamos trazer Estácio de Sá Os 55 minutos Marcado Eu acho que vai dar, hein? Eu acho que vai dar Vamos lá Última alegoria passando Já vem chegando Aquela coisa que já vai na marcha, né? Atrás da marcha do Panamá Se eles não tem samba do pé Eles tem marcha Então vamos marchar E vamos com força Acompanhe você Nossa Senhora está abençoada, hein? Vamos lá Abençoe, minha Nossa Senhora E Zericórdia Olha o bloco que vem atrás Bloco dos devotos Agora 54 54 minutos Mais um minutinho Vambora, gente Vambora, gente Vambora, gente Vambora Vambora os devotos De Nossa Senhora da Aparecida E leva-me a Sustácio de Sá De volta ao Grupo Especial Venha, minha mãe Venha, minha mãe Que lindo Olha só Que legal É emocionante É 54 Vamos, vamos, vamos Cadê o tempo? Nossa Senhora está pedindo aqui Já passou Pode deixar Nossa Senhora em paz Porque eu acho que deu tempo Deu tempo aí 54 minutos O cronômetro A escola aqui, ó Vou mostrar pra você, ó Chega mais Aqui, ó Portão fechando Olha lá Eu só correndo Fecha, fecha Vambora Fechando Um Dois E pode Celebrar São Carlos Até eu tava Nossa Esse portão aqui Nesse portão aqui perto Deixa a gente também nervoso Vou te falar Que atrapassando Você tá com quem aí? Olha, é a primeira vez Que eu vejo Nossa Senhora Comemorando Peguendo os braços A Tainala A Mariana Estava com uma Nossa Senhora Eu estou com a outra Aqui na comissão de frente Que começou Esse desfile Já nos emocionando A coreografia Da Ariadne Lacks Que veio trazendo Essa transformação Da procissão Do Cristo Negro Representado pelo Evandro Que é lá da comunidade Do Monte São Carlos E de repente Da procissão Do Cristo Negro Surgiu a nossa padroeira negra Nossa Senhora Aparecida Ariadne Como é que foi conceber Essa união Essa síntese do enredo Já no começo do desfile? É de uma emoção tremenda Porque a gente já chega No impacto Mas eu não posso deixar De falar Que é uma ideia Em conjunto Com o Tarcísio Foi uma ideia Em conjunto Com o Tarcísio Zanon Nosso carnavalesco E que eu tive O apoio De toda a comunidade De toda a equipe Do Barracão Que foi super importante Em tudo Em toda a comissão E essa galera Incrível Foi emocionantíssimo Foi incrível E esse trabalho conjunto Da Tainara com o Evandro Como é que foi A união do Brasil E do Panamá? Primeiro de tudo Uma responsabilidade imensa A representar algo Tão importante Para tanta gente E o Evandro Me ajudou muito Porque você representar Uma santa Padroeira E tão importante Você precisa de apoio De quem tem mais experiência E como eu não tinha Eu agradeço muito Muito ao Evandro Que me guiou Em cada passo E é lógico Na hora a emoção Também conta Mas você precisa saber O que você vai fazer Evandro Você é ator? Você viveu com muito drama Com muita intensidade A paixão de Cristo? Isso A minha formação profissional É em dança Mas o bailarino O artista Ele acaba transitando Por todas as áreas Já fiz musicais Também Enfim E aí Trouxe um pouco disso Eu falei Cara É o Cristo negro Como seria esse Cristo negro? Não seria esse Cristo Que venderam pra gente A vida inteira Que enfim Tem o estigma E não tem sangue É pouco sangue Falei Não É um cara Que sofreu E tentei transmitir Todas as dores Que uma pessoa Naquele momento Pudesse sentir Eu acho Que deu certo Eu também acho Pode ter certeza disso Parabéns Parabéns pra todos vocês Mariana Olha Tô promovendo aqui No estúdio Globoleza O encontro entre carnavalescos Tarcísio Zanon E nosso querido Leandro Vieira Mas antes da gente conversar Vamos conversar Com a Priscila Chagas Onde você tá Mariana Eu tô no meio da veridade Olha o que encontrei aqui Parabéns Parabéns Vieram aqui Só pro desfile Mayra E Alejandro Que tá ali atrás Se escondendo Mayra Vem cá É a primeira vez Que assistiu O desfile Te gostou Me encantou É a primeira vez Que o Panamá Participa No estampódromo E me encantou Volvemos amanhã Ela disse Que ela ficou encantada Primeira vez Que o Panamá Participa do desfile Que ela vai vir amanhã Pessoa que tá Tentando dar sorte Pra Estásio de Sá Agora é uma curiosidade Além desse grupo De Parabéns Que tá aqui Assistindo ao desfile A escola comentou comigo Que esse desfile Da Estásio de Sá Foi transmitido Lá pro Panamá Ou seja O Panamá assistiu E esses Parabéns Vieram aqui Só pra isso Maribassan É uma Panamé Encantada Encantada Trabalhar com o Carnaval De fazer arte E trazer o Cristo Negro Pra Sapucaí É demonstrar Igualdade Representatividade E eu não posso Deixar de agradecer Ao Ismael Silva Por ter criado Por ter criado Por ter criado tudo isso Por ter criado o samba E ter fazendo essa oração Pelo samba A gente sabe Da dificuldade Que o samba Tá passando E agradecer também A minha equipe Maravilhosa Que lutou comigo Muito Agradecer também Aos Panaméns Que estiveram juntos Conosco Agradecer meu presidente Agradecer minha diretoria A lista é muito grande A lista é muito grande Eu acho também Que a Estácio Tem que agradecer A você também Pelo visual digno É muito bom Ver a Estácio de Sá Desse tamanho Com essa força Com esse visual Acho que a Estácio Também merece Te agradecer também Porque o que você fez Foi lindo A escola tem mais É que celebrar né Pedro Bassan Exatamente Mariana Gross Você certamente Como todos conhecem Aquela música Eu não vou cantar Para não pagar esse mico Mas é o Despacito Mas tem alguém aqui Que talvez possa cantar Porque simplesmente A Erika Endres É a compositora Desse grande sucesso mundial E eu não preciso Conversar em espanhol Com ela Porque a Erika Endres É filha de baiana Ela tem um coração brasileiro E vem aqui com a Estácio Mas hoje o dia A música é Fé que embala Da alma Hoje o sucesso é outro Não é Erika? Exatamente Estou muito feliz Muito grato A Estácio de Sá Por tomar em conta A Fé que merece das águas Desenredo lindo Homenageando o nosso Panamá Eu sou metade panameia Metade brasileira Nasci, cresci no Panamá Com minha família no Brasil Então o esforço deles A arte que eles colocaram Em todos nós Eu realmente estou muito grata E muito feliz De cumprir esse sonho também De estar na avenida Quem não quer estar na avenida? E você é filha de baiana Quer dizer, conhece bem o carnaval Sabe que é o carnaval Mas já tinha desfilado Aqui na Sapucaí não? Não na Sapucaí Na Bahia já cantei tudo No Rio Eu venho sempre trabalhar Venho sempre para ver a minha família Mas é a primeira vez na avenida E estou muito, muito feliz Como é que é a avenida? Para ter a primeira vez Uma suada maravilhosa A mais feliz Ô Erika, e uma curiosidade É verdade que tem uma versão desse samba Sucesso também no Panamá Em espanhol? Sim, também Tem um grupo de panameños Agora tem uma delegação aqui também Eu fui nomeada embaixadora cultural Mas tem também uma delegação maravilhosa De pessoas muito queridas e conhecidas no Panamá E também parte deles cantaram essa música em espanhol Aí você pode cantar um pedacinho para a gente Da versão em espanhol? Ah, eu sei, mas é em português Do que é em espanhol Ah, então dá mais uma palinha em português, Erika? Tá bom Obrigado, Erika Endres, a compositora do Despacito E agora nós vamos saber onde é que está a Karen Duarte na avenida Com o ex-integrante da seleção panamenha de futebol Blaise Pérez, atacante Ele que já enfrentou, inclusive, o Brasil em 2015 Veio hoje lá no alto do terceiro carro Como foi aqui hoje? E não emociona? Uma experiência muito bonita, muito linda Primeira vez, algo histórico para o Panamá No ano passado, jogamos a Copa do Mundo Hoje pudimos estar no Brasil E para mim é um grande orgulho Representar o meu país aqui no Brasil Certo, muito obrigada Ele que esteve na Copa do Mundo da Rússia E tendo essa emoção hoje por aqui Mari Bassan Serginho do Porto Mestre Chuvisco Os dois estão há quanto tempo aqui na Estácio? Eu estou completando 10 anos de Estácio e Estácio E por acaso o Chuvisco está há quanto? À frente da bateria, 10 anos Olha, é uma pequena coincidência os dois Então, juntos 20 anos de Estácio E com esse número mágico, número 10 Vocês gostam, né? Vamos ouvir um pouquinho da bateria e Serginho do Porto Vamos lá? Carnaval! Regno Beleza! Regno Beleza!